Esse é o Ace com seu sorriso bem engraçado Ele é só um garoto normal Um código na cadeia do dentista errado E agora tudo é bagunçado De tudo ele é capaz do mundo Ace é demais o mundo Ele é dita só pra todo lado Confusão Todo mundo querendo entender 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 Obrigado.